Eita! Eita! Estamos juntos! Salve! Bom dia! Estamos juntos! Que bom, cara! Pode tocar o bar, mano! Não quer que eu espere o seu coplar melhor aí? Vai, vai, vai! Vai lendo tudo que eu vou acoplar! É devagarzinho! Vai, vai aqui comigo! Tá certo! É... Então, vamos lá! Vou dar continuidade ao trabalho do Evangelho E hoje, então, vamos iniciar o capítulo 7 Bem-aventurado os pobres de espírito O que se deve entender por pobres de espírito? Quem se elevar será rebaixado Mistérios ocultos aos sábios e prudentes Instruções dos espíritos O orgulho e a humildade A missão do homem inteligente na terra O que se deve entender por pobres de espírito? Em primeiro lugar, assim... Sim? Quando se fala pobreza nessa terra aqui Muito louco! Isso é tudo bem doido da cabeça, mas... As pessoas... Referem a pobreza, muitas vezes, por não ter coisas materiais Quem se escraviza, meu irmão? Dessas quebradas aí... De achar... Que a riqueza... É ter... Tudo material... E a pobreza... É não ter... As coisas da materialidade... As coisas da matéria... Esse é doido da cabeça! Conforme o nível de apego... E de realidade, perdão... Quem possa dar esse bagulho aí muito louco... Pode ter certeza... Que ele não é pobre... Ele é miserável... Nem mendigo ele é... Agora, o pobre de espírito... Está sendo comentado aí... É aquele, meu irmão... Que por si mesmo... É detentor da humildade... Não é formatado o seu caráter... Nem sua índole... Pelas coisas materiais dessa terra... Isso não quer dizer muito louco... Que ele não possa usar... Desfrutar... Usufruir... Nas mesmas coisas... Muito louco... Mas ele não vai se moldar... Se formar... E se constituir o seu caráter... E sua índole... Como rico... Ou mendigo... Pelas coisas que pode tocar... Ou ao palpar... Tá ligado, doido? Sim... Então... Isso seria... Esse pobre de espírito... Ao qual se refere aqui... É como se fosse... Uma humildade... Tendo a ciência... De que não se refere... Ao material... Perfeito... Ok... Bom... Então... Vamos seguir em frente... Hoje eu estou possuindo... Hoje eu estou possuindo... Bem-aventurado... Os pobres de espírito... Porque deles... É o reino dos céus... Mateus... A incredulidade... Se diverte... Com esta máxima... Bem-aventurado... Os pobres de espírito... Como muitas outras... Que não compreendem... Pobres de espírito... Entretanto... Jesus não entende... Os tolos... Mas os humildes... E diz que o reino do céu... É destes... E não... Exato... É... Pura humildade... Nesse sentido... Que é a pobreza do espírito... Mas o que que acontece... Para a bocadilha não ficar triste... Muito menos a casa ficar dada... Jesus pegou... E fez através... Das palavras... Um trocadilho... Para ver se as pessoas se sentem... Porque quando fala pobre de espírito... Falar assim... De supetão... De esses cabeção aí... Não é não... Estão tudo meio doido... Vai entender o que? Que pobre de espírito é o que? Um mendigo... Um piserável... Um desgraçado... Estou falando bem do que mesmo... Muito louco... E não é... Ou senão o pobre de espírito... É uma pessoa sem fé... De mau índole... E não é... Dentro desta questão... Que está escrito aí no evangelho... O pobre de espírito... É humilde por si mesmo... Se ele já é humilde... Para que qualquer riqueza material? Se a pobreza que ele tem... Nesse sentido de pureza e de humildade... Já é a graça... A mansissitude e a suvilidade... Que ele já tem... Para o seu espírito puro... Ou dentro de um grau de uma pureza... Que ele não vai se corromper com as coisas do mundo... Mas ele vai se satisfazer... Com as coisas que já estão dentro... Através do seu humilde... Amor próprio... Os homens... Cultos e inteligentes... Segundo o mundo... Fazem geralmente... Tão elevada opinião de si mesmo... De sua própria superioridade... Que consideram as coisas divinas... Como indignas... De sua atenção... Preocupados somente com eles mesmos... Não podem elevar o pensamento a Deus... Essa tendência... Se acredita... Acredita-se que seja superior... A tudo... E leva-os muito frequentemente... A negar... O que sendo-lhes superior... Pudesse rebaixá-los... E negar até mesmo a divindade... Mas aí que está muito louco... Quando você usa apenas a intelectualidade... Apenas a intelectualidade... Quando você está espevizando aí... Que o povo é doido... Como a razão da tua vida... E como o fato... Para fazer uma síntese... Sobre a tua crença... Sobre a tua fé... E sobre os fatos decorrentes da mesma... Fé e crença... Pode ter certeza muito louco... Tu vai sentir sentir que na terra... Uma formiguinha... Tu vai achar que tudo que é divino... E tudo que é sagrado... É superior... A você... Ou a você em si... Aí só de tudo... Aí é para cagar tudo mesmo... Porque quando você intelectualiza demais... As coisas sagradas e divinas... Você não se consente... Nas mesmas... Na mesma altura... E você não se sente perante as mesmas... Um merecedor... Você calcula... Você não sente... Cálculo não é sentido... É meçado... É calculado... É notado... É avistado... É observado... Sentir... É nutrido... É admirado... É contemplado... Entende isso muito louco? Sim... Mas o povo é doido... Então... O espírito da verdade aí... Os espíritos aí... Esse livro muito doido aí... O evangelho... Eles não estão criticando... O ser humano tem intelectualidade... Mas... Eles convidam o ser humano... Ter a lealdade consigo mesmo... De... Quer intelectualizar? Intelectualiza... Mas sente o que tu sabe... Porque se tu só sabe... Sem sentir... Tu entende... Tu é escravo do teu entendimento... Agora... Quando tu sente o que tu sabe... Tu compreende... Tu domina... Aquilo que faz... Tu é dono de ti mesmo... Tá ligado, meu irmão? Sim... E o seguinte... E vamos agora... Que agora vai começar o evangelho... Tu fala pra você que agora... Que eu comprei bem direitinho... Fazer uma cabezinha bem apertada... Mas tá tudo certo... Agora que vai começar o evangelho... Agora vai começar o evangelho... O evangelho... O evangelho... E vamos lá, meu irmão... Vamos lá... E comigo não tem esse negócio de... 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 Se não admitem o mundo invisível... E um poder extra-humano... É porque esteja fora de seu alcance... Mas porque o orgulho se revolta com a ideia... De alguma coisa que não possam sobrepor-se... Que os faria descer do pedestal... Ah, negão, já começa aí... Ego... O orgulho, por mais que seja o sentimento... Ele fere... Principalmente a intelectualidade... Daquele... Que faz a estadia... Por quê? Porque não é humilde... Por quê? Porque não se concerne... Mas se difere... Olha só o jogo de palavras... Eu não tô falando merda não, muito louco... Porque ele não se concerne... Mas se difere... Ele se difere... Perante... Aos outros supostos superiores... E ante... Aqueles que ele tem como inferiores... Mas mesmo ele, entre aspas, se diferindo... Se enquadrando como único... Ele não se consente... Ele não se sente... Então parece um cachorro coado... O orgulho faz isso com as pessoas... A vaidade faz isso com as pessoas... A prepotência, muito louco, faz isso com as pessoas... Tá ligado? Aí fode de tudo o bagulho, porra... Segue adiante do... Bem de verdade... Pra poder entender o bagulho... Pra poder entender o bagulho... É interessante como se coloca dessa forma... Porque de uma forma ou de outra... Uma pessoa que tem... Que tem isso... Tem esse ego exacerbado... Mesmo que ela não perceba o natural... O sobrenatural... Ela tem que ver que ele existe... Sempre... Alguém que vai saber um algo a mais e pode... Um dia o ser humano vai entender... Orgulho... Orgulho... Vaidade, muito louco... É como se o pensamento intelectual... Somasse... Aquilo que sente... Quando você soma o que tu sente... Tu não sabe quem tu é... Quando você soma o que você sente... Você não sabe quem tu é... Mas tu não sabe mesmo, doido... Tu é fragmentado... Sim... Tu fica amareável com as outras... Nove horas... Vai ter que tomar na testa mesmo... Então o evangelho aí... Não tá criticando a intelectualidade... Mas quando a intelectualidade... Se torna... Soberana... No sentido da vida... Que é sentir-se nela... Você fica frio e calculista... Você fica orgulhoso... Vaidoso... Prepotente... Arrogante... E a humildade vai pra onde? Sai pelo cu... Gira cocô... Aí fode tudo, porra... Tá levando, né? Eu tô falando um pouco diferente hoje... Porque o sucesso tá com esse negócio de veneite... Mas levando, né? Tudo bem... Entretanto, digam o que quiserem... Terão de entrar... Com os... No mundo invisível... Que tanto ironizam... Então seus olhos se abrirão... E reconhecerão o erro... Mas Deus, que é justo... Não pode receber da mesma maneira... Aquele que desconheceu... O seu poder... E aquele que humildemente... Se submeteu... Às suas leis... Mas é que tá o bagulho... Deus, ele é justo, né, Carrasco? Se todos nós somos uma... Fagulha... Uma semente... Uma centelha de cintelos... Muito louco... Ele tá dentro de cada um de nós... Sim... Como é que você vai pertencer a um lugar divino e sagrado... Se você viveu uma vida inteira intelectualizando as coisas... Tente consagrar... Paz de espírito... E digno... Por si mesmo... Pela tua paz... Mas de qualquer forma... Ele vai ter que passar pelo processo do desencarno... Ele vai ter que reconhecer... Independente do tempo e da forma que for, né? Porque é aquilo que já foi falado aqui... Até pro Benedito... E por outras entidades femininas... Os lugares angelicais... Não te limpam por dentro... A merda que tu guarda por dentro... É que suja as paredes limpas... Que estão lá fora... Não é o ambiente que te purifica, louco... É você... Com a tua vibração... Com o teu eu... Com o teu emanar... De amor ou de ódio... De coisas boas ou de merda... É que vai sujar tudo... Aí você desencarna... Cheio de cocô na cabeça... Cheio de carvão, de pedra no coração... Você quer o quê? Na casa do Senhor... Encheu o saco dos espíritos de luz? Atrapalhar o trabalho do teu mentor? Então vai descer a escadinha pro subsolo... Vai te lascar pra lá, entendeu, irmão? É lei de sintonia, não deixa de ser... Isso não é castigo... Isso é justiça... Sim... A lei de sintonia vai te puxar... Pro lugar que se faz necessário... Para te abrigar... E aonde você se faz necessário... Para conjugar com outros semelhantes... A tua dor e o teu rejeito de bens... Ou... A tua paz e a tua prefeitura... Não tem esse negocinho de jogador de bingo, não... Deus não joga bingo com ninguém, não... Entendo... Não favorece ninguém, não... Então isso é independente de acreditar ou não nas coisas dos espíritos... Mas fica dependendo... Do teu alma própria... Do teu discernir... Do teu concernir... Do que tu intelectualiza... Do que tu sente... Do que tu consente... E do que proporciona as tuas emoções... Depende da tua essência, Malu... Com certeza... Então não tem essa coisinha aí de se fazer de santo na terra... Porque quando você desencarna é tu e tu... Por isso que muita gente desencarna e acha que Deus é demônio... Porque está vendo a sua foto empedurada na frente... Ou você acha que vão fazer um tribunal cármico para estar te julgando... Jugar o caralho, meu irmão... Você já desencarna... Levando toda a tua ficha corrida... Tatuada na tua energia... A única coisa que os espíritos da lei cármica pode fazer... É direcionar... De uma forma exímia... Para o lugar certo que vai lhe acolher... Independente do seu padrão de energia... Independente, mas melhor... Lei de sintonia doido... Sim... E bacana do jeito que você falou também... Porque... Mostra mais uma vez que o que depende seria a atitude... E não religião... Tem um livro, Muitor... Tem um livro... Chamado Libertação... Pelo espírito André Luiz, Muitodoro... Sim... Por Francisco Canto Xavier Médico... Agora já é desencarnado também... Eu segui... Papel... 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 Sem quebrar... Eu segui... Nesse livro... Para quem quiser ler e estudar... Tem uma tribuna... Tem um tribunal... Nos campos inferiores... Entre as trevas e sombras... Ou sombras externas... Eles pensam... Lá... Está fazendo... Sendo feito... O julgamento de almas... Penadas e sofridas... Mas... Não menos miliantes... Perante a lei divina da vida... Perante a lei suprema... Adorno... Ah... Mas destaca outro... Acabou de dizer que nem julga ninguém... É óbvio que não... Se está nos seus afins... Se está no reino de trevas afins... A tua inconsequência... Conferência... Inconsciência... O consciência... Do que fez... Deixou de fazer... No fundo... No fundo... Ninguém está te julgando... A verdade absoluta... É que só estão te ajudando... A te expulgar mais... Entende isso... Muito louco... Ou seja... Ele já está ali... Ele já está pré-julgado... Por si mesmo... Ele está... Ele já está pré-julgado... Para ele que ele veja... O fato de ele estar lá... Ele já está pré-julgado... É isso mesmo que você falou... O fato de ele estar lá... Ele já está pré-julgado... O resto é só encaminhamento... Doido... É como um hospital... Tomando... Forex... Está doente... Se tu foi no hospital... Tu já te julgou a isso... Agora lá no hospital... Eles vão te encaminhar... Para o departamento correto... É simples... Isso é julgamento... Isso é direcionamento... Por isso... O que nós falamos... As pessoas são um bagulho... A melhor caridade que existe... Se começa por si mesmo... E se finda... E se finda... Eternizada... Por si próprio... Porque aquele que tem isso como conceito... Não vai fazer mal para ninguém doido... Não vai ser bom... Nem ser ruim... Vai ser justo... Justo perante a vida... Então, né... Muitos... Muitos mundos à mole... E essas mundos à mole... Também... E muitas vezes... Fazendo... Ah, eu faço bem... Faço bem... Faço bem... São os primeiros... Para um brau... Muito doido... Um bem de conveniência... Vocês podem mentir... Para a vida... Com as atitudes de vocês... Mas nunca para si mesmo... Você sempre vai ser... Para si mesmo não tem como... Muito doido... Foi perfeito falar agora... Para si mesmo não tem como... Então, nós estamos fazendo o evangelho aqui... Eu tenho a minha personalidade... Estou já vendo que é um pouco forte... Uns dizem que é forte... Mas é meu jeito... Eu sou bem doido... Mas eu não vou estar me assegurando não... Quando eu vejo ou ouço algumas papagaiadas ali... Tudo que o senhor falou não é papagaiada... Mas o timbre da voz... E o modo que eu falo é esse... É o que eu posso oferecer... O senhor não leva a mão não, meu senhor... Ih, nada, seu destrago... Mas agora o que acontece... É uma papagaiada que se vê por aí... Uma vez teve um negócio aí que aconteceu... Uma moça perguntou... Ah, o senhor é meio... Ansioso... É isso que se fala, né, irmão? Ansioso... Nervoso... Nervoso... Olha, eu digo pra você... Nervoso e ansioso... Agora meio doido eu sou... Pode ir pra você... Eu falo mesmo, puto louco... Porque tá demais, doido... Eu tô pro cara miliciando... Tô cagando pra religião... Seja ela quem for... Agora a tua religiosidade... Tô amor próprio, né... É isso aí... Que cativa qualquer... Vai pra ler o que... O povo é louco... Eu não tô fugindo do evangelho não, né... Tô dando mais fora aqui... Porque tem uns cumpadre aqui no lado... É o seguinte, muito doido... O povo é doido... Fica esse fantasião de palhaço... Fazendo uma caridade falsária... Essa mensagem vai direto pro cerebelo de vocês... Se quiser depois de fecar no banheiro... Feca... Tem problema não... Você só leva você daqui... Sem máscara... Então tudo que tu faz... Necessita ser prazeroso pra tua alma... Não copioso pro teu eco... Puta pinha nas costas... E se sentir avantajado melhor que os outros... Vamos se fuder... Lá não toco, né... Muita coisa que você fala... E que os outros irmãos falam também... Me incomoda muito... É nesse incomodar que eu tento... Perceber o que precisa ser ouvido, né... Mas... É o meu estilo... Tô vontade de fazer de doido pra ver... Não sou louco, nem nada... Ô, louco, louco... Sou mesmo... Não sei das caras... Ah, Deodoro... Não, Deodoro... Vou conseguir ir pro evangelho... Porque eu já tô ficando doido... O mesmo pensamento... Se encontra nesta outra máxima... Aquele que quiser ser maior... Seja o que vos sirva... E ainda nesta... Porque quem se exaltar será humilhado... E quem se humilhar será exaltado... Mas é o que eu acabei de falar agora, louco... Exatamente... É a mesma coisa... Só que eu tô falando... Estilo perturbado... De estrangamada não... Mas é o mesmo jeito... Sim... Eu já falei pro seu... Tudo isso aí... Eu já li... Já li... Reli... Porque... É bom falar isso pro povo... O povo acha... Se nós estamos no processo virtual... Nós perdemos a inteligência... De ler um bom livro... Eu não uso isso aí... Como o meu livro de... 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 Não sei o que vocês botam no lado... De cabeceira... Não... Eu não uso isso... Como livro de cabeceira... Mas se eu disser pro povo aí... Que eu não leio... É mentira... Eu leio... Por que eu não posso ler? Por que eu não posso saber... Das coisas morrendo na terra? Porque eu tô morto? Se eu tô morto... Tá o quê? É um zumbi... Porque tá na carne... Parece um morto... É mesmo do louco? Mas tira uma curiosidade... Com... Eu imagino que vocês tenham acesso... A... A... A literatura da terra... Assim... Mas tantas outras... É que tá... É que tá um bagulho... Tem um negócio aí... Esse é um negócio de literatura... É bom falar... O Evangelho... Ele é um dos livros... Um dos... Então tem outros aí... Que não precisa ser espírita... Tem... Ou muitos que não são espírita... Que tem a mesma propriedade... Que ele é tão aberto... A liberdade de expressão... E ele é tão fluente... E influente... Da liberdade de essência de cada um... Que o lê... Que o entende... Para se rever... Para se autoconquistar... E para transmutar-se a mais... Pela reforma íntima... Que ele dá... Gratuitamente... Momento e tempo... Perante a cada um... Perante o seu discernir... Perante as suas concepções... De entendê-lo... De degustá-lo... E de retê-lo dentro de si... Como uma forma natural... Ante o que nutre... E ante o que pensa... Tu entende o que eu tô falando... Sim... Isso também acontece... Na quarta dimensão... No plano espiritual... Ou tu acha que tem um monte de espírito... Na quarta dimensão... Que nem nós... No caso que nem eu... Que já leu o evangelho... E já diz... Eureca... Subseça em tudo... Não é isso aí... Não é isso aí... Vocês têm que entender uma coisa... Ler um livro e entender... Não é assertiva... Que você nutre... E se conquista... Agora... Quando você lê um livro e compreende... Você se conquistou... Porque você leu... E se domina... Se é gabarca muito bom... Vamos lá... O espiritismo vem confirmar a teoria... Pelo exemplo... Ao mostrar que os grandes no mundo... Dos espíritos... São os que foram pequenos na terra... E que frequentemente... São bem pequenos... Os que foram grandes e poderosos... Eis que os primeiros levam consigo... Ao morrer... Aquilo que unicamente... Constitui a verdadeira grandeza no céu... E que nunca se perde... As virtudes... Enquanto outros tiveram... De deixar aquilo que faziam... Deixar... Perdão... Aquilo que faziam... Nas grandes cidades na terra... E que não se pode levar... Fortuna e os títulos... A glória... Nem a linhagem... Não tendo nada... Chegando ao outro lado... Desprovidos... De tudo... Como náufragos... Que tudo que perderam... Até as roupas... Conservam apenas o orgulho... Que torna ainda... Mais humilde... A sua nova posição... Mas o que eu estou falando doido... Me peço perdoe... Por que eu estou te falando? Chega lá do outro lado... Vou perguntar... O que que tu tem? Ah... Eu tenho título de doutor... Eu tenho título de advogado... Eu tenho título de administrador... Então você não tem nada... Chega lá do outro lado... Eu fui presidente da república... Você não tem nada... Agora se você chegar lá do outro lado... E pela tua energia... Você nem abre a boca... Você não foi um bom doutor... Foi um doutor exemplar... Para os seus semelhantes... Aí você já tem alguma coisa... É o que tu sente... E nutre... Que te gradua o céu... Ou te prende no inferno... Não adianta você saber... Matemática fractal... Teoria atômica molecular... Teoria atômica... Cosmogênese... Todo esse barato aí... Mecânica quântica... E lá para o outro lado... Como um saco vazio... Que não me deixa em pé... Porque você apenas entende... O que o cérebro intelectualiza... Mas você não compreende... O que o teu discernir... Como ser humano... Intelectual... Possa guardar e nutrir... No cérebro... No cérebro... Apenas... Não no coração... Que vai realmente graduar a tua moral... E a tua boa conduta... Está mais claro ou de novo? Sim... Mas... Quando... Seja lá quem for... Qualquer pessoa que tenha... Qualquer titulação... Qualquer... Ou que não tenha também... Que abre os olhos... E se vê... Num lugar totalmente diferente... A dificuldade deles... Abandonarem esse tipo de coisa... Ainda é muito grande... Ao invés de perceber tudo aquilo... A volta deles... Pode falar... O senhor não me ouviu... Se eu distranco... Não... Mas pode falar... Não tem problema não... É... Como eu estava dizendo... Seja quem for... Desencarna... Seja um presidente... Seja uma pessoa que não tinha título... Independente disso... Ao chegar e ver... Um lugar novo... Diferente de tudo aquilo... Que já tinha vivido antes... E perceber... Que ali não é mais... A crosta terrestre... Ela não tem... Ela ainda fica muito apegada... A essa titulação... A essas coisas que tinha na Terra... A ponta de... Mas tem que estar... Os teus títulos da Terra... Se você se basear... Pelos títulos da Terra... Revolução espiritual... Você vai para o outro lado... Não compartilhando... Você vai dividindo... É isso que a intelectualidade... Apenas... Apenas faz... Agora... Se você ir com a tua intelectualidade... Mas também com o teu sentido moral... Ético... E de conduta humana... Abrandada... Pela verdadeira sapiência do amor próprio... Em si... Aí você partilha... Você já não vai distinguir tanto... Morre um doutor... E esse doutor... Só quer atender gente bonitinha... No outro lado... Doente é ele... Então ele é louco... Morre um engenheiro... Que aqui fez muitos prédios... Vai para o outro lado... E não quer construir... Uma favela no plano espiritual... Porque existe... Um bairro normal... Vamos dizer assim... Entre as... Quando o plano espiritual... Não... Ele quer ajudar a construir megalópolis... Ele é doente... Esse aí precisa de tratamento... A intelectualidade tem esse vício... Quando as pessoas... Vamos deixar isso bem frisado... Só são intelectuais... Cris e capulistas... Principalmente essas que baseiam... Saber falar várias línguas... Virar pirueta nessa terra... Porque estudou muito... Achar que evolução espiritual é isso... Não é, né... Porque quanto tu mais sabe... Sem consernir-se em paz... No que realmente sabe... É óbvio que no outro lado... O negócio tu vai criar deslizou de águas... Já começa pelo grau de religiosidade dos outros... Um bandista eu não ajudo... Eu só quero ajudar a evangélica... Ou evangélico eu não ajudo... Eu só quero ajudar a católica... Tem que ser doente... Doente do ego... Mas espíritos da lei... Ficam presos a isso também, seu destino? Olha, Negrão... Quando vocês falam... Espírito da lei... Como você está perguntando... Ficam presos a isso... Porque não é verdade um presídio... Que a providência divina impõe... Mas não deixa de ser uma presilha... Não um presídio... Que vocês se colocam... A lei é amor... Sim... Bom... O graduar dessa lei... Fica conforme... O teu emanar de amar... Se fica conforme... O teu guardar de amar... Existem espíritos... Dentro da lei amor... Que graduam sim... A sua forma de amar para os outros... Comigo não tem esse negócio de hipocrisia não, muito louco... Não, sim... Eu entendo... Mas... Um espírito que está dentro da lei do amor... E em algum momento... Ele é abordado... Ou percebe a necessidade de ajudar... Um bandista, por exemplo... E vira as costas... Mas negando... Um pai tem dez filhos... E muitas vezes ele sente mais sintonia... Só com dois... E os outros... Tu não... Os outros oito não vão deixar de ser filho... Mas ele tem no seu eu... Uma característica de sintonia mais afiada... Só com dois... Acabei de responder a tua pergunta... Perfeito... Então... Então um espírito dentro da lei... Muitas vezes... Ele pode ajudar um bandista... Mas de contraposto... Porque dentro dos seus princípios filorridiosos... Vindos de vidas passadas... Esse espírito... Não vai se sentir confortável... Mas... Ao mesmo tempo... Para ele é um aprendizado... A amar de uma forma mais incondicional... Isso é crescimento moral muito louco... Sim... Ou você acha que morre e vira anjo... Não... Faz sentido... Só que aí que está muito louco... Eu falo assim... Porque eu não devo nada para ninguém... Comigo não tem esse negócio de hipocrisia... Se você perguntar para mim... Vou falar de mim então... Sergaú... Você trabalha na linha... Espírita... E também na Umbanda... Você gosta de ajudar evangélicos... Particularmente... Particularmente... Na maioria das vezes... Eu prefiro ajudar muito mais os evangélicos... Ou ajudar os meus caminhos... Que até os umbandistas e os espíritas... Porque... Mesmo nas suas loucuras... Como alguns podem dizer... Eles são mais unidos... De fato... Se eu vou... Ir até a pérola... Eu tenho que respeitar a concha muito louco... Faz sentido... Se eu vou... Até a concha... Eu tenho que pedir licença para entrar no mar... Eu tenho que respeitar as águas doidas... E o respeito... Já é uma prova de amor... Primeiro próprio... E de segunda a outra... Mas aí é dentro do meu grau de exu... E dentro do meu grau de essência... Mas eu sei... Que comigo mesmo... Pois mesmo sem espiritual... Que eu estava falando... Há uns 64... 65 anos atrás... Eu não era assim não... Muito doido... Estava pouco me deixando... Eu chegava já... Me atirando dentro da água... Aloprava a concha... Jogava para cima... Quebrava com uma barreira de seis quilos... Estou falando simbolicamente... Mas era assim... Agarrava a pérola... E dane-se... Eu não tinha respeito... Aí eu vou vir aqui... Me pintar de palhaço... Me fazer de hipócrita... Hipócrita... Então quando você fala assim... O enxu de lei... O espírito dentro da lei... Dentro da lei todo mundo está... É amor... Sim... Até os trevosos estão dentro da lei... Me do louco... Querendo ou não... Eles estão dentro da lei do amor... Dentro do seu ódio... Da sua revolta... Deus não está sob tudo e todas as coisas... Com certeza... Então... Não está dentro do amor muito doido... Só que aí é que está... Cada um gradua a sua forma de amar... Do seu jeito... O que lhe convém... Hoje... Sim... Hoje... Posso dizer... Eu não amo todo mundo... Mas eu respeito a todos... Para ser respeitado também... E se não me respeitar também... Vamos se fuder para lá... Deixa que se arrebente todo lá... E eu... Cada um a pessoa lá... É simples... Isso é respeito... Mas fazer o quê? Vocês têm uma... Filosofia espiritual... Muito puf... Muito milindrosa... E vocês muitas vezes acham que quando vão sofrer... Vai ser o demônio do outro lado... Que vai fazer vocês sofrerem... O outro lado é a vida espiritual... E quando é coisa boa... Vai ser os anjos que vão sofrer... Negão... Tem muita gente que se desgraça muito mais com os anjos... Que o demônio... Porque muitas vezes os afins da maldade... Vão te encher de coisas luxurentas... Matar o teu vício... E muitas vezes tem gente aí que vai lá para as nuvens... E vê que... Luxúria... Subirba... Raiba... Ódio... Vingança... Não tem lugar... Esses aí até nas nuvens vão rugir os dentes muito loucos... Porque não está na sua lei de sintonia... Você entende isso, Doido? Sim, entendo... Então segue a barata... Uma pequena dúvida quanto a isso... Como pode alguém ir para um lugar que não está dentro da sua lei de sintonia? Ele é levado para experimentação... Isso aqui é só uma correlação... Só uma colocação... Só uma colocação... Porque não existe isso aí... Você vai para o lugar de sintonia... Mas dentro dessa colocação que eu fiz... Só para o povo pensar... Como Deus não é burro... Não, está certo... O Deus... O universo... O macrocosmo espiritual... Não tem esse negócio de idiotice... Não tem jogador de bingo, não... Ah, tu merece... Tu não merece... Tu me agradou... Tu não me agradou... Não existe... Isso é para vocês aqui, ser humano... Um ficar babando o saco do outro... Babando o ovo... A vontade do ovo... Agora vamos mudar um pouco essa questão... Naquele tempo, respondendo... Disse Jesus... Graças te dou, meu Pai... Senhor do céu e da terra... Porque escondeste essas coisas dos sábios e prudentes... E revelaste aos simples e pequeninos... Essas revelações são... A questão do aprendizado e do perceber através do sentir... E diferente daqueles que simplesmente calculam... Vocês precisam sentir para dar sentido aos bagulhos, doido... Sim... A verdadeira razão de serimento correto... É unir o que tu sabe intelectualmente falando, entende? Sim... E o que tu conserve moralmente pela conduta... Pelo que sente... Para dar sentido... Engraçado como isso parece ser tão simples e tão difícil ao mesmo tempo, às vezes... Mas é que está muito doido... Se torna difícil porque algumas pessoas não são humildes... Então não precisa ser humilde para os outros... Seja humilde para você na sua vida... A intelectualidade... A intelectualidade é um autocrítico inveterado... E não é um observador que liberta... É um analítico que retém... E distingue... A moralidade com ética... A moralidade com ética... Na atitude da conduta nutrida e expressada... Daquele que sente... E se consente... Perante aquilo que sabe... Dá a ele... A liberdade de apenas ser um observador livre... Que liberta tudo e todos de si mesmo... Deixa de ser uma... Presilha... Que guarda... E que prende... E passa a ser um efruvio... Que apenas as coisas escorrem... E tudo frui... Entendemos o doido? Sim... É com relações que eu estou fazendo... Dá de outra hora... O mesmo acontece hoje... Com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo... Certos incrédulos se admiram... De que os Espíritos se esforcem tão pouco... Para os convencer... É que eles se ocupam... Dos que buscam a luz com boa fé e humildade... De preferência aos que julgam possuir toda a luz... E parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz... De os conduzir a ele... Provando-lhes a sua existência... Mas convencer o quê? Que vocês são vocês mesmos? O dia que o ser humano entender... Que não existe maravilhas no plano espiritual... E que tudo no plano espiritual é tão comum... Como no plano da Terra... Que é coisa frúmida... As pessoas ainda se maravilham... Com uma incorporação... Com uma manifestação... Algo comum... O simples fato de estar carnado... Já é demonstrativo que você é um ser incorporado... Sim... Porque você não está totalmente na carne... Entendi isso, Eduardo? Entendo... Mas fazer o quê? Uma pocatilha... Fica tenso, por favor... Aí nós temos que vir para não deixar a casa dada... Ficar a casa da mãe Joana... Maria Joana... Aí vira uma bagunça... É estranha essa falta de percepção... Tanto dessas questões que são comuns... Sendo que somos o... Vulgarmente falando... Uma cópia do que está em cima... Seria... Quando você começa a maravilhar muitas coisas intelectualmente... Você distingue e separa... Você distingue e separa... Quando você sente... Para dar sentido... Você olha onde estranca a rua em Salvador... Bahia... Olha onde estranca a rua em Porto Alegre... No Rio do Sul... Olha... Onde estranca a rua... Em Manaus... Em Maceió... Em Sergipe... Em qualquer lugar do Brasil... Você pode até ter... As tuas preferências... De um médio que trabalha com estranca a rua das aulas... Mas... Se você fechar os olhos... É a mesma coisa... Esse é o cara... Esse realmente está em ferro... Estranca a rua das aulas... Agora... Quando você intelectualiza... Você vai dizer... Não... Estranca a rua a bom é do João... É só o do João... O resto... É subprano... Subnível... É isso mesmo? É... Infelizmente... Estranca a rua das almas boas... É do seu ético... Porque dá consulta boa... É palhaçada... E até mesmo... Pode ser até o médio aí... Se fingindo... Se fingindo qual for... Se ele está dizendo que é o estranca a rua... Fecha os teus olhos... E pede... Pô... Estranca a rua... Porque o estranca a rua... Que foi ouvido... Não é o médio... Pede mentalmente... Isso é fé... E não deixa de ser uma perna assinada... Mas também sentido doutrida... Vai fazer o que vocês querem uma maravilha... Há pouco tempo aí... Exu para provar que ele exiu... Tinha que ter que comer merda de cavalo... Comer fogo... Fazer prova de fogo... Prova disso... Prova daquilo... Pra quê? Pro circo... Que era os terreiros... Agora um tempo pra cá... Parou isso aí... Mas eu não estou mentindo não... Isso aí é o louco do Brasil todo... Tinha que fazer prova... É por quê? Porque agora... Começou pouco estudar... E muito marrento... Porque sabe como é que é... Um bandista começa a estudar demais... Já vão dizer... Não é um bandista... É espírita... Isso é o quê... Isso é orgulho e vaidade... Isso é coisa da intelectualidade... Isso não é coisa do amor... Isso é coisa de amar fragmentar do ser humano... Mas como eu estou pouco me lixando... O que as pessoas vão pensar... Tem que estudar muito do... Tirar da cabeça de vocês... Essa coisa de maravilhas... Que o Exu... Bom... Tem que falar... Não... Tem que tomar 10 gatos de cachaça... Tem que fumar... Isso é palhaçada... Vai fazer o quê? É cômodo... É cômodo... A ignorância... É um cômodo colorido... Cheio de doce... Onde as crianças... Gostam de ficar sentadinhas... E outra coisa... É um cômodo com a porta aberta... Mas chega uma hora... Que esse cômodo fecha a porta... E a criança... Se empanturra de doce... E o que era colorido... Começa a ficar vermelho e preto... E depois fica só preto... Aí quando ela se tem sozinha... E se liga... De que tudo aquilo era fantasia... Ela vai fazer o quê? Vai comer as unhas... E arranjar os dentes... Aí eu lhe pergunto... O que nós temos a ver com isso? Não tem nada a ver com isso... Todo ser humano... Que mexe com as coisas espirituais... Deveria consentir-se em si... Um estudo moral e ético... E uma boa conduta... Lendo livros que falam do espírito... Se não quer ler livro espírita... Leia livro dentro da Umbanda... Tem muita coisa boa por aí... Com certeza... De preferência... Aqueles que não falam de ritual... Esses são os melhores... Mas que falam da moral mediúnica... Pode até falar dos arquétipos... Mas que dão uma noção clara das coisas... Mas não é isso... O pessoal só quer ler livro de Umbanda... Que acende vela... Que faz mandala... Que faz isso... Que faz aquilo... Sem pra nós não é nada no plano espiritual... Você vai desencarnar... Vai pro plano espiritual... Vai dizer o quê? Ah, eu fui um mago... Que fazia várias mandalas de luz... Tá, e aí... Eu tô vendo aqui os teus documentos... Teu nome não é mandala... Teu nome não é ritual... Teu nome é Edson... E o Edson o que que fez? Ah, mas eu fiz... Eu fazia... Pô... O teu ato foi esse... Isso foi um feito... Mas e o fato que tá valendo de ti... Quando tu nutria os teus atos magísticos... Era com amor... Incondicional... Ou era com amar condicionado... Ao teus puxar saco... E ao cobrir do chacrinha... Vai ter o papo muito louco... Vai ter o papo que é hoje o negócio... Tô muito doido... Não se admirem... Pois os incrédulos... Se Deus e os espíritos... Que são agentes de sua vontade... Não se submetem às suas exigências... Perguntem o que diriam... Se o último dos seus servos... Lhes quisessem fazer imposições... Deus impõe condições... Não se submete a elas... Ouve com bondade... Os que procuram humildemente... E não os que julgam mais do que ele... Mas o que eu estou acabando de falar agora... Você já disse... Sim... Então quando diz... Deus impõe condições... A única condição que Deus impõe é a existência e a vida... Situação... Eu sei que você não costuma muito... Fazer um atendimento pessoal... Se bem que agora eu acho que já está mudando isso... Mas... Tudo se transforma... Eu estou aberto para isso... Chego eu de frente para o destranca-rua... E falo para o destranca-rua assim... Eu preciso disso... Preciso daquilo outro... Mas eu queria uma prova que você é destranca-rua mesmo... Nerdão... Até surdo tem dois ouvidos... Entra e sai... Você ouviu? Não valeu muito louco... Até surdo tem dois ouvidos... Entra e sai... Papagaio é quem gosta de falar muito louco... Eu fico lá mesmo... Mas eu vejo como é que prova bobeça... Porque quando uma pessoa... Sai da sua cara... Para ir em qualquer terreiro de umbanda... Para perguntar para qualquer entidade... Ô fulano de tal... Abra o meu caminho... Cura meu filho... Me liberta do mundo obsessor... Mas me prove algo... Ela não está desfazendo da entidade... Ela está desfazendo da sua própria fé... Concordo... Se é uma entidade autêntica... Provavelmente até eu... Até eu ia atender... Eu ia fazer de surdo... Entra no ouvido e sai do outro... Eu ia conversar sobre ele... Eu ia fazer a minha parte... E foda-se... Nós espíritos... Não somos dodóizinhos que nem vocês... Mas também eu não sou sublimitivo e retardado... Sim... Vai testar... Casa do Badani... Casa do Carai... Como diz a terra... Vai testar outro... Mas ao mesmo tempo... Eu dou a minha letra... Foi ali na minha frente... Que é sinal o quê? Que a providência divina... Que está me dando a oportunidade... Para mim servir... Mais pacienciosamente com aquela criatura... Por quê? Porque ele é bonitinho? Porque ele é bonitinho? Não... É porque eu sou feinho... Porque eu sou bruto... Talvez estúpido... E incisivo... Então é uma oportunidade... Para mim... Me ver no espelho... Consulente... Que está aqui até mim... E me tratar bem... De uma forma não importa... Mas sincero... Mas isso não quer dizer nenhum... Que eu vou estar engolindo o saco... De forma nenhuma... O maior teste da vida... Para a tua evolução... É o convívio... E não deixa de ser um convívio... Vocês consulantes... Vim até nós fazer uma pergunta... Tirar nós para a louca... Não deixa de ser doido... Eu estou aprendendo a ter jogo de cintura... Ser mais maleável... Mais adaptado... Mas eu repito... Se for realmente um eixo... Qualquer gabouco... Qualquer entidade... Nós não somos obrigados... A estar engolindo o saco... Por quê? Aquele palhaço... Que está indo lá... Tentando testar as entidades... Está tirando o lugar de outro... Você entende isso doido? Alguém com a fé dele... Poderia estar sendo atendido... Naquele momento... E não está devido a uma pessoa... Que está ali para fazer um teste... Por exemplo... A questão não é fazer o teste... Eu vou repetir de novo... A questão é que está... Não tem fé nenhuma... Então para que vai num lugar assim? Para que vai numa casa de um bando? Não vai... Pegue o teu rumo... Quem está na casa espírita? Não vai... Fica sentado na tua casa sofrendo... Uma fé baseada como... A de São Tomé... Vir para crer? Não é vir para quê? É ter para se ter... Ter para se ter... Pessoas assim... Só querem coisas materiais... Porque só calcula... Não querem coisas morais... Para se consentir nelas... Moreira de gente que duvida de Exu... Duvida da espiritualidade... Só que é coisa material... Porque se você vai numa casa espírita... Espiritualista... Buscando a tua boa conduta espiritual... Tu está cagando... Se a pessoa está se fingindo ou não... Tu quer ali ouvir uma mensagem... Uma mensagem de amor... Que ele esclareça... Ou que ele dê força... Que ele dê garra... Agora tu já vai duvidando... Por quê? Porque tu quer comprar um carro do ano... Tu quer a mulher do vizinho... Tu quer desempregar um ou outro... Para poder entrar no trabalho dele... Isso é coisa material... E geralmente quem pede só coisa material... É cunhão... Entendeu, meu irmão? É louco... Não se respeita... Não se ama... Todo espiritualista... Ou espírita... Que toda vez que fica na frente do espírito... Só pede coisas materiais... Está de enfeite na filosofia que serve... Porque o coração é saco vazio... Não tem fé porra nenhuma... Isso não quer dizer que nós não vamos dar um apoio... Uma assistência para as coisas materiais... Não... Até podemos dar agora... Eu não sou escravo... Eu não sou corrente de pisa... Está ouvindo, né? Estou sim... Então o problema não é... Se vai testar ou não testar... Para mim é relativo... A pessoa que vem testar... Não existe... Está testando ela mesma... E está se atestando... Como um doente mental... E um desequilibrado emocional também... Dá vontade, Maduro... Está certo... E me diz uma coisa... Como... Você já deu essa explicação... De como você agiria... E como algum... Os outros acreditam também... Que agiriam da mesma forma... Uma pessoa que está... Vamos supor... Vamos falar de uma forma bem baixa agora... Que está se passando por um destranca-rua, por exemplo... Uma pessoa que vai a um terreiro... Ela tem carências... Ela tem deficiências... Ela se passa por um destranca-rua... A mistificação... Você já respondeu... A mistificação contínua... É carência... É um doente... Mas entenda... Nós não vamos ter pena... Nem misericórdia... Nós vamos usar a coerência... Porque quando você mistifica... Não é a entidade que está falando... Quem está falando é você... Sim... Perante a todos os modismos... Todas as suas nações... Todos os milímetros... E todas as más intenções... Ou todas as conveniências... Do que você acha certo ou errado... Quem está falando é um médium... Não é a entidade... Então fica a cargo de você... Que se finge... Ou que te modifica... Todas as mensagens... E o que... Essa mensagem vai fazer... Na vida das pessoas... Como algo bom... Ou prejudativo... Na maioria das vezes... A gente não faz nada... Não... Deixa lá o médico se fingir... Trezentos anos... Vinte... Trinta anos... Mas o pago dele... Vai sendo desencarna... Com a espiritualidade... Mas o pago físico... Ele já passa... No dia a dia... Perante a deslealdade... Com a espiritualidade... Porque ele sabe que está se fingindo... O saber que está se fingindo... Dimentificando... Já é um dos maiores castigos... Não de nós espíritos... Mas da sua própria alma... Perante o seu ego doentio... Imposensivo... Perante o seu grau de consciência... Cheio de conveniência... Cheio de viciações... Entende isso, meu irmão? Sim... E aí... Geralmente... Esses médios aí... Quando vão encontrar um outro... Exu... Incorporado no outro médico... Que o Exu fale a verdade... E tem uma consulta boa... Que esclareça as coisas... A maioria fica com ciúminho... Vive contestando a incorporação dos outros... É fácil identificar nenhum... O médico mexica... É fácil... Ele vive contestando as antidades dos outros... Vive brigando com tudo que é religião... Que contesta a sua fé... Quem é médio e incorpora... A própria incorporação... Já é um certificado da sua autenticidade... De um servidor no pranho espiritual... Agora... Quando ele diz que incorpora e não incorpora... Ele não tem moral... Não tem cunhão... Não tem ética... Não tem disciplina emocional... Para qualquer ventinho que venha... Que contraria as suas vontades... Ante a sua filoreligião... E perante a sua religiosidade... Ele é frágil... Aí o Exu dele tem que usar as roupas mais boninhas... Tem que tomar só bebida... Ou whisky para coisa melhor... Charuto só e cortado... O Exu dele é o rei do rei do rei... Entende, Neymar? Perfeitamente... Então vai ficando o que? Vai ficando showbiz... Fica na vela mexicana... Fica desorientado... Hum, hum, hum... Hum, hum, hum... Ah, 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 ah... Hum, hum, hum... Aí fora de tudo é muito doido... Aí fica se preocupando... Que o Exu é isso... Porque o Exu é palhaçado... É simples... Mas as pessoas não querem ver... O ser humano está tão medíocre... Tão numa medíocreidade... A maioria das pessoas... Que eles olharem... Eles acham que o Exu forte... Tem que ter capacidade de ser... De ser cheio... E quanto mais a cheia... Mais dinheiro o aparelho tiver... Mais o Exu faz os caminhos... É o materialismo falando mais alto... É o cérebro que só calcula falando mais alto... Entende muito doido? Sim... É mais ou menos doido... O que se mistifica... Já se tortura por si mesmo... Nós não precisamos fazer muita coisa não... Ele já se tortura... Agora no plano espiritual... Aí a casa cai... Para complementar isso que foi falado agora... A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós... Os grandes exemplos que foram dados... São tão pouco seguidos... E no entanto... Sem humildade... Poder ser caridosos para o vosso próximo... Ou não porque o sentimento nivela os homens... Mostrar-lhe que são irmãos... Que devem ajudar-se mutuamente... E os encaminha... E bem... Os encaminha... E bem... Sentimentos... Ouvi bem... Sentimentos nivela os homens... Sim... Exatamente... É o sentir... Não vai fazer o que? O povo é louco... Sem a humildade... Enfrentai-vos... Enfeitai-vos... Enfeitai-vos... De virtudes... Que não possui... Como se vestisse um hábito... Para ocultar as suas deformidades... Do corpo... Lembrai-vos daquele que nos salva... Lembrai-vos da sua humildade... O sentir... Humildade... Já disse... A humildade vem pelo sentimento... Não vem pela intelectualidade... Foi isso que estão tentando dizer aí... Sim... É isso que te nobrece... É isso que te gradua... Porque se tu não tiver humildade... Com o sentimento... Ou o sentimento de humildade dentro de si... Tu é o bozo que se enfeita para o círculo da vida... Se enfeita por fora... Mas não nutre nada por terra... Ou seja... Eu simplesmente me visto... Para aparecer de um jeito que eu não sou... Mas no plano espiritual... Não é não... A casa cai... E até mesmo aqui na terra... De vez em quando cai também... Negão... Por hoje é isso aí... Hoje foi mais leve... Foi mais lático... Eu peguei até mais devagar... A incorporação foi a mesma... Eu sempre pego isso do mesmo jeito... Mas eu peguei bem lático... Bem lático... Porque o negão não está muito bom... Desse negócio da respiração... Mas dá tudo certo... Tá certo... Seu distante... Tamo junto mesmo... Tamo junto... Seu distante... Tamo junto... Até a próxima... Até a próxima... Seu distante... Até a próxima... Tchau... Tchau...